Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai olhar replay de inscritos, né? Eu tô começando a gravar, vou até mostrar ali, ó, vou mostrar ali no Discord que eu estou organizando replayzinhos de vocês, tá? Pra mostrar. E basicamente é isso, né? Quem quiser compartilhar o replay de vocês aí comigo pra dar uma criada de conteúdo diferenciada, né? Pra eu analisar a replay. Eu não vou necessariamente fazer uma consultoria como se eu estivesse fazendo uma consultoria. Eu vou mais narrar o replay e mostrar o time que vocês estão usando, né? Mostrar aí pras pessoas e tudo mais como vocês funcionam. Então se você tiver um time diferenciado, tiver alguma coisa assim ou só quiser mostrar uma play legalzinha, entra lá no nosso Discord manda o linkzão do replay que você quer mostrar aí pra gente que uma hora ou outra pode ser que eu grave o vídeo de vocês. E é isso, e é isso. Enfim, vamos lá. Cadê? Aqui. Esse replay aqui que a gente vai olhar é um time do Saluk, se eu não me engano. Ou então, acho que é do Saluk. Ele tem uma plantinha de backline ali muito interessante. Pra ela ficar perfeita, só faltou ela ter uma custo zero, né? Porque uma custo zero ali no finalzinho do round é muito, muito legal. Mas não como se isso fosse ruim, tá? A gente tem um peixinho aqui que tem uma anêmona. Eu não gosto muito de uma anêmona só, tá? É até interessante, é até interessante, mas tem que ser duas, cara. Se não, você curar só 50 de vida, sabendo que você pode curar 100, sabe? É meio... Entendeu? Porém, a plantinha da frente dele também tem a mesma... Mesma composição entre assos, por assim dizer. Mas a gente já pode ver um certo defeito aqui, né? Que o time dele tem muita carta com custo, ó. Ele tem muita carta com custo, mas ele não tem uma custo zero. Ele tem uma custo zero só no peixe e é animo, né? Então acaba que a gameplay dele vai ficar um pouco dificultada, eu diria. Mas, deixando a parte de análise pro lado... De lado, quer dizer. Vamos mostrar aí o que aconteceu nessa partida aqui. Eles esquiparam, daí o carinha... Olha só. A bestinha do cara tá de Bumpy. E ele já começou a... A Bumpy não, a Serashis, que eu esqueci o nome. Surprise Invasion, ok. Ele tá de Serashis e ele muito provavelmente mataria essa planta aqui já, tá? Porém, por sorte ou não... Ah, o nosso querido amigo que eu esqueci o nome, tá mostrando aqui, Player 1, eu não sei o nick dele. É... Basicamente, ele subiu muito escudo nessa planta aqui, né? Coincidência ou não? É... Pode ser. Até porque... Como se diz? Essa plantinha aqui, cara... É... Não é garantia 100% que o cara vai ter todas as cartas da besta no segundo round, né? Mas ele subiu muito escudo, eu acho que isso foi bom pra ele. Ele deu um daninho legal ali. Se ele finalizar essa planta, cara, vai ser muito bom, mas eu acho que ele não finaliza. Vamos ver se o efeito adicional aí das cartas... Será que morre? Ele não morre. Isso. Foi muito bom. Olha só, ele quase matou a plantinha do cara também. E vamos ver como que ele prossegue jogando. Beleza. Ele finalizou a planta dele. Guardou 4 energias pro próximo, né? E aí, vamos ver. Ó, já desabilitou as cartas. Basicamente, a maioria das cartas, assim, dessa besta, né? Ele poderia ter ido pra kill já, eu acho. Mas desabilitar essa carta aí também é safe. Também é uma play legal de se fazer, não é ruim. Ele jogou a Pumpkin agora, não faz muito sentido. Ele jogou a Pumpkin, não jogou? É, não faz sentido eu jogar a Pumpkin agora, tá? Não faz sentido. A besta do cara ia ter que matar aqui antes e ela não ia ter as cartas porque se desabilitou, então... Foi um escudo a mais que você jogou aí. Mas você vai puxar a carta, né? Puxar a carta também é ruim. Também é bom, não é ruim. Vamos lá. Agora, jogando com sabedoria, ele acaba com esse Terminator. Ele vai ter só essa cartinha aqui, ó, se eu não me engano, a do peixe. Só essa cartinha do peixe é uma carta que... Que ataca de longe, então ele vai subir muito escudo o tempo inteiro. E ele jogou de duas, ó. Ele foi inteligente. Ele fez o cara quebrar o escudo dele, entendeu? E já era. O Terminator não faz mais nada, né? Essa plantinha é muito boa pra bater em Terminator, cara. Olha isso. Olha lá. Olha isso, cara. Como é bom ver Terminator apanhando, mano. Como é bom ver Terminator apanhando. É muito satisfatório. Vai. Convenhamos, família. Enfim, galera. Vamos dar uma olhada no time dele? Vamos ver quanto que tá saindo o timinho desse aí. Eu vou abrir o Marketplace aí. Vou mostrar o time pra vocês. Não tô falando se o time é bom, se o time é ruim e tudo mais. Só quero mostrar as builds, tá? Sei lá. Só por ter um pouquinho a mais de conteúdo durante o vídeo, tá? Aqui estamos. Por incrível que pareça, o time dele... Não. Assim, não é por incrível que pareça, né? O time dele tem, sim, alguns defeitos. Mas é um time que tá baratinho, tá? Eu não sei se esse time sustenta um ranking realmente legal, um ranking interessante. Porque tá faltando energia, entendeu? Muitas vezes esse time aqui não vai funcionar igual funcionando nessa última partida, tá? Mas vamos lá. Essa plantinha aqui, ela saiu por 169 dólares. Daria 955 reais. Bem barata em relação a alguns outros X's, né? Opa, eu abri um peixe aqui com 57 de vida, 45 de HP e olha só. 882 reais, tá? E a plantinha backliner dele é uma plantinha que eu vi aqui. Eu vi ela com um speed maior. Nesse caso, você não tem problema você ter uma plantinha dessa com speed maior, tá? Mas você geralmente quer uma vida maior também. Então, a gente pode procurar aqui. Eu vou procurar de novo, tá? Essa aqui eu abri agora só pra mostrar a vocês que ela tá aí por volta dos 1.112 reais, né? E eu vou voltar, vou olhar uma plantinha pura, né? Entre aspas, com mais potencial de vida. Beleza? Beleza. Uma plantinha com a vida que a gente já quer mais, né? Que é uma plantinha com o máximo de vida que ela consegue. Ela sai aí pelos seus 250 dólares, tá? 250 dólares hoje em dia já tá um pouco maior que o preço dos outros, né? Mas é aquilo que eu disse pra vocês. Essa plantinha aqui também ainda não está perfeita, tá? Porém, é uma planta muito boa sim de se usar. O combo de beet e... Beet? Beet? Eu acho que é beet, né? O combo de beet e gravelente é muito forte. Principalmente contra a Terminator. Vocês veem lá que só de ele jogar o Terminator, acabou o jogo, né? Basicamente acabou o jogo. O cara não faz nada, né? E se ele ainda quebrar o escudo dele, ele toma mais dano. É bem, bem interessante. Encaixar seu gravelente aqui na hora certa, tá? Mas aquilo que eu falo pra vocês. O time dele não tem nada de energia além da Tail Slap. Então ele vai precisar gerenciar muito bem as energias. E talvez lá mais pra cima, tá? Eu não lembro a região de troféu que ele tá, mas ele tá mais pra baixo. Mas quando você chega ali nos 1.300, por aí, eu acho que já começa a dar uma complicada maior, tá? Então é um time legal. É um time bem baratinho que dá pra fazer rodar. Mas você precisa ter uma sabedoria bem interessante. Dito que você não vai ter as energias que você deveria ter com mais frequência, né? Enfim, galera, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, comenta aí que você tá gostando. Vai lá no Discord e manda seu replay também, que uma hora ou outra eu vou gravar, tá? Se você mandar o seu replay lá, já tem a chance de eu gravar ele, tá? E queria pedir muito pra vocês colaborarem com isso, né? Então sempre que vocês tiverem um replay e jogarem uma partida da hora lá, vocês mandem. Lá na aba do Discord, que eu vou usar isso pra criar um pouco mais de conteúdo sobre X. Até porque não dá pra eu ficar fazendo tutorial o dia inteiro, toda vez, né? Porque não dá pra tirar tanta coisa pra ensinar assim ao mesmo tempo, né? Uma coisa é ter uma consultoria que eu vou ver tudo que você erra e eu sei o que você precisa saber. Mas passar o geralzão assim e tudo mais o tempo inteiro, não tem como. Senão fica só repetição das mesmas coisas e tal. E eu não sei o que você erra, né? Pra eu saber o que você erra, pra eu te ensinar, eu preciso estar na minha consultoria. Eu preciso ver você errando, né? Enfim, galera. Papai ama vocês. Deixem like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, mandem pra todo mundo. Papai ama vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.